Panque Retro é o avalo do momento Acabou pancadaria, acabou o sofrimento Revoluímos pro talento Vem, nosso Panque Retro é o avalo do momento Acabou pancadaria, acabou o sofrimento Revoluímos pro talento As DJs soltam o som, sacode essa galera Nos bailes e resenhas, é só clima de festa Bandeiras e cicadas, geral, uniformizado Nosso marido vê, caminhão lado a lado Bate palmas pra nós e deixa de fofoca Cada um tem no passado a sua história Você respeita a minha e eu respeito a sua Nosso animal hoje é paz, a luta continua Vem, nosso Panque Retro é o avalo do momento Acabou pancadaria, acabou o sofrimento Revoluímos pro talento Vem, nosso Panque Retro é o avalo do momento Acabou pancadaria, acabou o sofrimento Revoluímos pro talento Voltamos ao túnel do tempo E vamos adiante Respeita a patente The best of punk Cada um com a sua história Então vamos recordar Jerambulando junto lá do B e lá do A Rapaz, é o nosso lembre, formo elo da corrente Nem melhor e nem pior A pena diferente Pega a sênia com os relíquios Vem tranquilo, vem na fé The best of punk Figuete que não tem ré Então bate continência Viemos fazer história The best of punk Retro de um brinde fora O The Best Aê O The Best Aê O The Best Aê O The Best Aê Voltamos ao túnel do tempo E vamos adiante Respeita a patente The best of punk Cada um com a sua história Então vamos recordar Jerambulando junto lá do B e lá do A Rapaz, é o nosso lembre, formo elo da corrente Nem melhor e nem pior A pena diferente